Voltou, voltaram a jogar. Bele novamente uma varada. Bele, voltaram a jogar. Aplausos 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 Obrigado. 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 A gente teve uma falta. Deu uma voadora na cabeça. Deu uma voadora. Deu uma voadora. Vai defender ou não? Saiu a voa. Vem para lá? Vem para lá. Vem para lá? Vem para lá? Já não é. Sem comparação. Beleza. Vem para lá e eu faria. Vem para lá e eu faria. Vou para lá e pago. Vem para lá e eu faria. Mais um jogador do time preto, machucou-se ali, e eu acho que ele vai sair, no lugar dele E ele entrou tamizanol Mas ele não foi facilissimo, não foi facilito A impatúnia vai sozinho, porque ele sempre vai dar as mangas E acho que ele sempre vai dar as mangas Então eu tenho uma justa planetary de talidade Obrigado. E o time preto está tentando fazer mais um gol. E o time preto está tentando fazer mais um gol. E o time preto está tentando fazer mais um gol. O time preto está tentando fazer mais um gol. A razão tem que ser liberado. A gente teve outro gol e o placar tá 5 a 2, os vende tá ganhando. A defesa do goleiro e o time preto tá na luta, tentando fazer mais um gol. A gente teve outro gol e o time preto tá na luta, tentando fazer mais um gol e o time preto tá na luta. Gente, mais um gol do vende e o placar tá 6 a 2. Olha galera, vem x1 aí pro fim do vídeo. Eita, vou baixar 100% de água. O que vocês tapam? Não, senhora Rádio é um rádio que tá. Mas não tem problema. 100% tá pra que você paga. É isso aí galera, não perca a continuação. Tchau. Tchau.